Oi pessoal do Altur, se você lembram do Megane, o Megane no Brasil tem a versão hatch e sedã portada e depois perua e sedã feitos no Brasil, agora o carro chega totalmente elétrico com configuração crossover, uma espécie de hatch com SUV bem esportivo, como vocês podem ver aí no visual. Também bastante truques, um deles é o acendimento do farol pela chave cartão, você aperta o botão aqui e acende os seus faróis, além disso você tem como abrir as portas e acontece outro truque, você aperta o botão para abrir as portas e as maçanetas se movem, como em alguns carros da Jaguar. O Megane Etec versão elétrica do carro, uma marca francesa, vem com desempenho condizente com esse visual esportivo que vocês estão vendo, pode acelerar de 0 a 100 em 7.4 segundos, de acordo com a fabricante. Para carregar, você pode utilizar o modo carga rápida ou carga operacional, padrão europeu, que é o mais comum que tem no Brasil. Para recarregar, para recarregar as baterias também tem um sistema de regeneração, que pode ser regulado por aço atrás do volante, como a gente vai mostrar lá dentro. Enquanto vocês veem aí, o carro tem pintura pelos troncos, um teto mais escuro, bem bonito, bem esportivo, uma nova fase do Megane no Brasil. Vamos ver mais detalhes por dentro, ao abrir, a maçaneta se movem, bem legal, já começa aquela vinheta de boas-vindas, bem high-tech. Aqui liga no painel, o botão, as hastes para mudar os níveis de regeneração da bateria, estão aqui atrás do volante, como se fosse um carro com ovo da combustão, mas na verdade não é para troca de marcha, só para mudar um dos quatro níveis de regeneração da bateria. Aqui temos uma central multimídia, de alta resolução e, entre outros itens, você tem aqui filetes e luz ambiente. No volante você troca os modos de condução, personalizado, conforto, ecológico ou esportivo. Conforme você muda, vai mudando algumas características do carro. No esportivo, por exemplo, o pedal do acelerador fica bem mais sensível. Outro item interessante é o retrovisor, que tem esse botão de noite, mas como você move, aciona uma câmera, que auxilia a visibilidade. O renome do Anetec 100% elétrico, ele estreia a plataforma CMFEV, que será a base da família de novos carros elétricos da marca. É a primeira plataforma específica para automóveis a bateria. O carro conta com 4,20 metros de comprimento, 2,69 de distância entre eixos, e tem as baterias na parte inferior da carroceria. A segurança do Megane E-Tec 100% elétrico também impressiona, por ter conquistado 5 estrelas no Euro NCAP, organismo independente que realiza testes de colisão, avaliando a proteção e sistemas de segurança. O Megane E-Tec 100% elétrico também vem com airbag central, entre os passadores da frente, e vem recheado de assistentes, e facilita a condução, como curso de controle adaptativo, peoto automático, capaz de ler os sinais de trânsito e adaptar velocidade ao limite legal e ao veículo da frente. Também vem com plenagem automática de emergência e prevenção de saída de faixa de rodagem. Outra história importante no Megane E-Tec é a central multimídia EVI desenvolvida pela LG. O software é desenvolvido na íntegra pela Casa Sul-Coreana e tem sistema Android 10 e certificação do Google. Com isso, o Megane E-Tec basta ter acesso ao Google Assistant, Google Maps e Google Play. Para mais detalhes, acompanhe a nossa matéria.